Hello, hello, hello! Como estão vocês? Então, vamos conversar sobre duas noticiasinhas que eu acho que são importantes, inclusive relevantes para quem gosta de videogame. Pessoal, todo mundo já está sabendo que a Epic está trabalhando na Unreal Engine 5, inclusive o motográfico já está pronto, e que é alucinante, se você for comparar com o 4. E ele é muito superior. Bom, vamos direto para o assunto. A Crystal Dynamics acaba de revelar que seu próximo jogo da série Tomb Raider será sobre os braços da Unreal Engine 5. A minha maior surpresa não foi nem o pessoal da Crystal Dynamics querer usar o Unreal Engine 5, mas foi o fato de que eu tinha entendido que a série da Tomb Raider tinha acabado, eles não iam mais fazer jogos, pelo menos por um bom tempo, depois do Shadow of Tomb Raider. Pelo menos eu tinha entendido isso, que eles tinham dito que chega de Tomb Raider por alguns anos. Eu estava imaginando que lá para 2025, talvez em 2028 fosse surgir, quem sabe, um novo Tomb Raider. Mas o fato é que eles vão começar a trabalhar o próximo jogo da Larinha com o Unreal 5. Aliás, o próximo jogo da Srta. Croft vai continuar exatamente de onde o último parou, Shadow of the Tomb Raider. Aliás, se você não jogou, eu recomendo. É um jogo muito lindo, além de ser muito bom, e ele retoma as origens da franquia. Aquelas lá de 1990 e bolinha. O diretor da franquia, lá na Crystal Dynamics, disse o motivo pelo qual eles escolheram o Unreal Engine 5. Abre aspas para Dallas Dickinson. A nova Engine traduz o próximo nível no que diz respeito à criação de jogos e evolução no storytelling e gameplays. A Crystal Dynamics não está sozinha. Vamos lembrar aqui que a CD Projekt Red disse publicamente que The Witcher 4 será feito na Unreal Engine 5. Eles não vão usar a Red Engine. Eles não vão usar o motor gráfico próprio da CD Projekt Red. E a produtora de Gears of War também usará o Unreal 5 para o próximo jogo. Eu vi uma entrevista de um dos idealizadores do The Witcher 4. Uma das pessoas que está por trás do desenvolvimento de The Witcher 4. E eles disseram que eles iam usar a Red Engine. Já estava tudo certo. Eles já iam começar a fazer o jogo. Já estavam trabalhando. Já estavam se acomodando nesse sentido. E aí eles receberam um vídeo. Uma demo que tinha vários elementos do universo de The Witcher 3. 3 The Witcher de um modo geral. Só que feito com a Unreal Engine 5. E aí eles olharam aquilo. Eles olharam locais comuns. Em que a gente conhece do universo do The Witcher. Inclusive várias coisinhas do próprio jogo do The Witcher 3. Só que no Unreal 5. E quando eles viram aquela demo de... Acho que tinha um minuto. E veja bem. Não tinha nada de Geralt. Não tinha luta. Não tinha nada. Eram só os locais e as possibilidades de criação, de ambientação, de luz, etc. Quando eles viram esse vídeo que o pessoal da Epic. O pessoal por trás da Unreal 5 fez. Eles chegaram à conclusão que não tinha outra escolha. A não ser fazer The Witcher 4 em cima da Unreal 5. E parece que foi a mesma decisão que a Crystal Dynamics tomou. Quando decidiram ir para a Unreal 5 com o próximo jogo do Tomb Raider. Bom, quem já viu os vídeos da nova Engine. Da Unreal Engine 5. Ficou muito impressionado. O novo motor gráfico é simplesmente alucinante. E para encerrar esse vídeo. Vamos falar da E3. Aquela feira de jogos. Vocês ainda lembram da E3? Era um momento mágico. Lá em maio, junho, todos os anos quando acontecia a E3. Eu me lembro de parar tudo e ficar triste. Inclusive por não ver a feira, o evento na íntegra. Quando eu estava trabalhando eu só podia ver nas folgas. Mas a E3 de 2022 está... Cancelada. Está cancelada. Eis o que o organizador da feira, do evento, disse a respeito da E3 em 2022. Abre aspas. Já havíamos dito que não seria um evento presencial devido aos problemas ligados à pandemia mundial. Hoje estamos anunciando que a versão digital do evento está igualmente cancelada em 2022. Fecha aspas. Lembrando que desde 2019 não há uma E3 presencial acontecendo. A feira de 2020, por exemplo, foi cancelada devido à pandemia e em 2021 ela aconteceu de maneira online. Também é necessário dizer que vários devs e estúdios de desenvolvimento de jogos cancelaram a sua participação na E3 daquele ano. preferindo outros eventos ou então fazer a sua própria convenção. A Nintendo, por exemplo. Como eu disse, outros devs e outros estúdios foram para outros eventos. Por exemplo, a Summer Games Fest. Aliás, isso acabou tornando a E3 um verdadeiro desapontamento. Uma decepção geral para todos. Ainda a toalha não foi jogada. Não desistiram oficialmente da E3. E os planos para um retorno triunfal visam o ano de 2023. Mas deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês ainda acreditam no evento? Vocês ainda acreditam na E3? Vocês acham que a E3 pode dar a volta por cima? Pode ainda ser relevante? Ter algum tipo de importância numa realidade? A cada dia mais sólida, onde os devs publicam seus produtos nas mídias sociais ou em outros eventos? A gente viu, por exemplo, o trailer do Hogwarts Legacy alcançar números gigantescos sem ser na E3. A mesma coisa com Cyberpunk 2077. Quer dizer, quer dizer. Cyberpunk talvez não seja um bom exemplo porque as maiores revelações foram feitas na E3. Mas de qualquer forma, a gente tem a YouTube, Facebook, as próprias páginas das desenvolvedoras dos estúdios, tem o Twitter. E as pessoas meio que acostumaram a ver essas notícias dessas mídias. Mas ainda existe aquela mística. Ainda existe aquela lembrança carinhosa da E3. Você acha que a E3 pode dar a volta por cima? Vocês acreditam nisso? Eu deixei passando aí pra vocês o vídeo da Unreal Engine 5. Pra galera que ainda não tinha visto o vídeo. Enfim, depois vocês podem olhar no YouTube com mais calma. De um que vocês pensam a respeito da E3, tô interessado em saber. Pessoal, um grande abraço a todos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.